Esse brilho alumínio caseiro é fácil de fazer e o resultado que ele vai deixar nessa tampa é surpreendente. Fica comigo até o final do vídeo porque você não vai se arrepender. E para começar nós vamos colocar aqui o detergente. Pessoal, o detergente pode ser a marca que você quiser. E aqui nós vamos utilizar os 500 ml de detergente. Depois que você fizer esse brilho alumínio, você não vai querer mais comprar no mercado. O nosso próximo ingrediente é a pasta de dente. Nós vamos usar 50 gramas de pasta de dente. Eu comprei essa pequena, nós vamos utilizar ela toda. E aqui nós vamos misturar muito bem. E vamos para o nosso próximo ingrediente, que não pode faltar, o bicarbonato. Pessoal, o bicarbonato, ele tem ação clareadora. E nós vamos utilizar aqui uma colher de sopa de bicarbonato. Vamos adicionar agora 5 colheres de açúcar. Misture bem depois que colocar o açúcar. E o nosso último ingrediente é a acetona. Pessoal, a acetona, ela faz maravilhas na limpeza de casa. E nós vamos colocar aqui 100 ml de acetona. E vamos misturar muito bem. E a nossa misturinha já está pronta, gente. O nosso brilho alumínio já está pronto. Agora é só colocar tudo dentro do vidro do detergente. E vou mostrar para vocês o que essa misturinha faz. Bem, pessoal, olha essa tampa. Além de não ter brilho nenhum, ela está bastante suja. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um bombril, colocar o nosso brilho alumínio e vamos começar a lavar. Você vai perceber que não precisa fazer muita força. Se você for utilizar só para brilhar, não precisa você esfregar. Agora, se você for utilizar igual eu, para tirar essa sujeira, essa crosta de gordura, você vai precisar esfregar, mas sem fazer muita força. E aqui, para mim, já está bom. Eu vou enxaguar para mostrar para vocês como que ficaram. Gente, olha o brilho que abriu nessa tampa. Sinceramente, eu amei essa ideia do brilho alumínio, porque é feito com ingredientes que a gente tem dentro da nossa casa e não é toda vez que a gente lembra de comprar um brilho alumínio no supermercado. Conta para mim, você tem costume de usar brilho alumínio na sua casa? Olha, se você gostou, já mande essa dica para os seus amigos, para os seus familiares. Me ajude a levar ela a mais e mais pessoas. E um abraço a todos que ficaram comigo até aqui. E um abraço a todos que ficaram comigo até aqui.